Bom dia! Bom pessoal, já acordei, já tomei um banho, já me maquiei, né? A gente pretende ir num aquário grande que tem aqui em Hong Kong. A gente não sabe onde fica esse aquário, a gente vai procurar. Se a gente achar, eu vou mostrar tudo pra vocês. E é isso, a gente vai sair agora. E se a gente achar, eu mostro pra vocês, tá bom? A gente já entrou no ônibusinho, que vai pro Ocean Park. E a gente vai pra lá agora e chega no almoço pra vocês. E o ônibus, gente, é muito legal. É todo o rato com o ônibus. O que a gente vai se andar, é para o ônibus. A gente vai se dar um medo de andar nesse ônibus, desse jeito alto, porque na hora que ele vai virar, ele fica só que o ônibus vai virar. Mas essa é a minha filha. Agora é só aproveitar. E o ônibus, gente, é muito legal. Bom, pessoal, acabamos de chegar, olha que legal. É muito legal a gente estar na entrada. A gente vai entrar. Assim que a gente entrar, eu mostro pra vocês. O mapinha do Arte. Arte. Gente, a gente tá procurando algum lugar pra comer dinheiro, porque já é 11 horas. na verdade são 11h30 e a gente vai comer primeiro porque a gente não tomou café então a gente tomou 20h30 mas me parece que não tem mas acho que é só comer só não dá pra tomar café nós vamos continuar aqui por aqui bom pessoal chegamos olha que legal ali fica o grande aquário a gente vai dar uma volta aqui por fora pra crescer depois a gente vai lá então vamos embora olha gente que lindo que lindo que lindo dos peixinhos amarelos o nemo gente olha o nemo que lindo do nemo que lindo do nemo eu não sei legal que lindo do nemo que lindo do nemo Se inscreva no canal. 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 E eu acho que a gente vai na Victoria Harbour. Se der pra filmar, eu vou filmar um pouquinho pra vocês. E mostrar pra vocês. E dependendo, eu finalizo meu vlog lá. Então é isso. Até daqui a pouco, eu tô aqui. E aí, eu tô comendo demais, eu tô comendo demais, eu tô comendo demais, ó, que legal. Tem uma massa, né, de todo tamanho aqui. E parece que tem, ó, como é que chama esse cantor, não? E aí, ó, e o que é que é? E aí, eu tô comendo. E aí, ó, e aí... E aí, ó, e aí, ó, ó. Bom pessoal, eu vou me despedir de vocês aqui em Vitória Rá, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês gostaram, cliquem em gostos da família, se inscrevam no canal, deixa um comentário aqui embaixo me dizendo se você gostou ou não. É isso pessoal, um beijo e a vida, tchau! Tchau! Tchau!